A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 2.94 Abra, aba, aba. Isso aí, mano, excelente. Vamos. Vamos, vamos. Cuatro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Olá, como estás? Obrigada. Donde me digas? Bueno, la dejo allá entonces. Bueno. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos defender, dale! Pare de subir! O que é isso? 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 Muito obrigado! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Boa!